Ah, não roubes a vida! Não me roubes nem! Não tem dinheiro! Boa aves, pessoal daquiii, e fala sobre morazinho! Sejam bem-vindos a Hello Neighbor Olá vizinho! Hoje temos um grande especial, pessoal, porque temos um novo vizinho Um médico que me quer matar Quando nós vamos ao hospital é literalmente isso que eles tentam fazer só que não, ok. Vamos tentar chegar até o final, pessoal Se quiseram ver mais coisas assim, pessoal de Hello Neighbor deixem-me o super-gostei vocês têm esquecido de apoiar, portanto, rebentem! O gostei! E vamos começar. Nós estamos às escuras. A história é basicamente que nós fomos colocados e adormecemos numa cama de hospital em Hello Neighbor. E isto, pessoal, é literalmente Hello Neighbor. Eu queria explicar isso. As coisas são totalmente diferentes, mas é uma modificação do jogo para Hello Neighbor. Tem aqui a dizer, encontra o gerador. Veja, nós estamos no hospital, tem até aquelas... Olhem para nós. Eu assisti-me até ligeiramente, que a nossa sombra. Tem aqui uma tabela periódica, dá para ver quase os elementos. Está ali, 22... Ok, e nós temos que encontrar o gerador primeiro, pessoal. É por isso que está imensamente escuro. Não é só para vocês, para mim também está escuro, pessoal. Já vamos tentar ligar tudo isso. Ok, supostamente, pessoal, o que eu sei é que nós podemos ir para este lado. Porque eu acho que nós estamos salvos por agora. Mas não por muito tempo. Esta é a saída. Nós vamos ter que sair daqui, pessoal, porque nós estamos no hospital psiquiátrico, se calhar. E estão coisas aqui para nos matar. Prometeu-se a alavanca de abertura. Mas não funciona. Eu suponho que nós temos que arranjar energia primeiro, pessoal. E ligar a eletricidade. E se eu não me engano, e a única coisa que eu sei era... Tinha uma passagem aqui, vejam. O problema é que nós não conseguimos passar aqui, pessoal. Nós somos gigantes demais para esta área. Mas nós podemos empurrar, vejam. Eu tenho uma força enorme. Eu não faço ideia. Eu estou quase a morrer. Eu vou cair. Ok. Estamos agora cá em baixo. Supostamente, novamente, isto também está super escuro. Nós temos que ligar as luzes. E cá estamos nós. Olha por isto. Esta é aquela ferramenta, pessoal. Ou seja, não é por isso. Esta ferramenta que nós encontramos. Ela está em vários modos e alterações do jogo. Portanto, será que vamos ver isto oficialmente em Yellow Neighbor? Estou super curioso, na realidade. Mas eu, novamente, não consigo apanhar. Eu não sei se eles fizeram de propósito. Ou se vamos conseguir fazer isso mais tarde. Mas... Ok. Temos aqui umas alavancas. Olá? Oh! Tu libertaste-o! Ah! Mas temos luz agora. Eu acho que este mod faz mais lembrar, tipo, um filme de terror. Encontra e usa 4 fusíveis para sair daí. Temos que encontrar 4... 4 fusíveis e colocar nas caixas, suponho eu. Uau! Uau! Estava bastante interessante, na realidade. E temos aqui umas alavancas. Eu não posso clicar nisto. Temos que tentar encontrar fusíveis, pessoal. Antes que os fusíveis, me encontrem a mim. Agora já temos luz. Isto também é ótimo. Como é que eu saio daqui? É... É aqui? Ah! Oh! Olá! Uau! Isto é brutal demais? Agora que nós temos luz, dá para ver tudo? Oh meu Deus! O que é que eu faço? Agora já temos luz, pessoal. Está tudo brilhante. Na realidade. Este som horrível está-me a matar por dentro, pessoal. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma... Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu acho que aqui... Nós não tivemos aqui. Oh não! Está aqui alguém a morrer! Nós tínhamos o sol, aqui está a lua. Vejam, da parte secreta do jogo. Vocês sabem, de ele o Neymar nós tínhamos... Oh! Tínhamos aquela parte especial. Não! Ele está a morrer, pessoal! Não, não, não! Não! Está super alto na realidade, pessoal. Oh! Estão cá lá aí! Pessoal, eu também descobri que isto... Isto são os fusíveis. É a única coisa que eventualmente nós podemos apanhar. Eu não consigo ficar com ele, mas nós temos na mão. Ele morreu, pessoal! Está em flatline. Morte. Morte declarado. Por favor, só não quer morrer para o vizinho. Ele parece ser assustador. Olá! Vamos tentar colocar o fusível? Antes que o fusível nos fuzil? Ah! Não mate-se! Não se malha! O meu coração! Não morramos o coração! Que é o teu metal! Vamos ser mentes idiotas, pessoal. E levar literalmente isto para onde nós precisamos de levar. Ele está ali, pessoal. Oh, não! Não! Ok, eu consigo passar por ele! Eu posso não ter esta porta aberta, pessoal, porque nós podemos tentar trancá-lo! God damn it! Não! Faz, Venom! Inteligente! Muito cérebro, pessoal! Muito cérebro! E colocamos aqui! Não! Não, 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 não! O que é que eu faço agora com a Venom? Ok, vamos tentar enganá-lo, pessoal. Basicamente, é o objetivo. Temos que ativar esta alavanca, eu acho. É o que eu descobri. Isto vai ativar alguma coisa também. Ok, ele estava aqui, pessoal. Há pouco. Ele está ali. Vamos atrás dele. E depois, viramos para o outro lado. Ele foi para aquele lado. Olha para isto. Ah, que até me assuste demais! Isto é horrível. Isto para o meu coração, pessoal. Não! Não! Não, eu não perdi! Oh! Meu Deus! Aqui, supostamente, está... Está à segunda? Parabéns, basicamente. Ah! 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 Não! Está fechado! Como é que ele saiu daqui? Sombra! Não! Segundo fusível, pessoal! E agora nós podemos abrir mais uma caixa. Temos que ir buscar mais um, pessoal. Eu acho que este vai ser fácil. Pelo menos espero eu. Ok, não. Na realidade, eu sei onde é que ele está. Este aqui é aqui em baixo, eu acho. Olha para isto. Tem aqui uma porta escondida. Ninja da vida. Está super escuro aqui. Eu não tenho uma lanterna, pessoal. Uou! Espera, isto dá para jogar? Isto era demais! Isto é tipo um criptograma, basicamente. Brutal demais. Está aqui. Ok, olha para a quantidade... O vizinho pensa em cegonhas. Pensa em mais cegonhas. Mais cegonhas. Aqui é para nós trocarmos de roupa. Não podem ver aqui, pessoal. Temos aqui a maçã dourada. A freaking maçã dourada. Temos aqui chaves. Só estou com medo que ele apareça. O assunto aí não... Ele está tipo... Isto são cartas tipo taru. Isto é a morte. Oh meu Deus. Alguém vai morrer. Oh não! Temos aqui o grama ao fome, pessoal. Lá está, as coisas do jogo ainda estão aqui, pessoal. Mas tem algumas coisas novas. Esta é aqui, pessoal. Foi invertida, suponho meu. Então é aqui. Ah! E agora... Chazé! Não! Corre! Temos que correr! Como é que ele sabia... Peraí, falta alguma coisa. Não, é para o lado errado. É tudo do lado errado. Pessoal, eu queria voltar lá porque eu acho que existe um segredo qualquer. Nós temos que correr para ali. Não! Para com isso! Aqui! Não, não dá! Ah! Ah! Está a fazer barulho. Está a fazer muito barulho. Corre! Não! Não! Vitória! Obrigado por chegar! Chegamos ao final, pessoal. Mas existem alguns segredos. Nós abrimos esta porta. Vocês lembram-se? Mas nem é que... Nem é que outra porta. Isto é assustador demais. Por favor, não me matem. O que é que isto tem lá dentro? Vamos tentar, tipo... Eu posso fazer ghost, tecnicamente? E... Ok! Não deu! Ghost! Por favor, deixa eu passar. Oh meu Deus! Ok! Vá lá! O que é que nós temos aqui? Isto é tipo... É um quarto de coisas inúteis? Tem aqui uma coisa para ligar. Uma luz, mas... Mas não dá. Temos o manequim... Dois manequins... Temos o livro... E temos aquele... Ah! Isto é o número! Mas eu não sei como é que se clicava, pessoal. Será que dá... Um, quatro, cinco, dois... Hum? Um, quatro, cinco, dois, dois... Um, quatro, cinco, dois, dois... Ah! Vemos de ir até o outro lado, pessoal. Pera! Nós fazemos assim ghost? Será que dá para fazer isso? Eu não tenho a certeza. Nós podemos ir até aqui a este lado, tecnicamente, e... Fuuu! Isto está tudo escuro agora, no entanto, pessoal. Porque nós ainda não ativamos, se ponho eu... Um, quatro, cinco... Eu acho que isto não dava para mexer. Ou clicar... Eu estou clicando na tecla 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6... Olha, pessoal. Esta é aquela lanterna do mundo secreto. Vocês sabem. Aquela lanterna que nós vemos na parte das velas, quero dizer, dos pesadelos do vizinho, tecnicamente, também. Ok. Temos aqui esta passagem que eu não sei se funciona. E havia outra passagem secreta a algures no jogo. Está aqui a maçã dourada. Que eu acho que não posso apanhar. Vamos só testar, pessoal. Dei-me a maçã dourada! Ah, assim... Ah, não dá. Isto volta atrás. Ok, não funciona. Mas vamos agora sair, pessoal, desta parte aqui outra vez. E acho que havia aqui uma passagem secreta. Vocês viram a bater contra uma porta, certo? Era esta parte aqui. É porque eu vi, pessoal, ok? Quando eu estava a instalar o jogo e tudo mais, ou a instalar o mapa, nós podemos passar por aqui. Eu não sei como é que se ativa. Deve haver uma forma, certo? De ativar. E eu fiz porcaria, novamente. Eu só faço porcaria. Peço desculpa, pessoal. Mas cá está. Por favor, não mate. Eu posso estar aqui, certo? Meu Deus! Obrigado por jogar. É tipo uma sala secreta. Da Tiny Build, Unreal Engine e com as catapultas. Eu ia dizer catapultas. Com as sepulturas do vizinho. De todos os vizinhos, pessoal, com que nós já jogámos e destruímos. A Dynamic Pixel. É a equipa que faz a Hello Neighbor, pessoal. Não liguem. E basicamente a Tiny Build é a que publica. Ok, nós temos só que passar para aquele lado. Se eu conseguir, ótimo. E tinha aqui isto também. Vamos só ver aqui. Ah, era por aqui. Nós tínhamos que partir isso, pessoal. Ok. Tínhamos que partir este vidro com a picareta, se calhar. Eu sou idiota. Se calhar no final nós tínhamos que partir aquilo com a picareta. E nós conseguimos passar pelo vidro e passar até ao outro lado também. O vizinho devia estar vivo agora, supostamente. O doutor, o médico, o que seja. Médico? Ah! Não me roubes nada! Ah, não roubes a vida! Não me roubes nada! Não tenho dinheiro! Podes roubar! Ok. Ele tem até sangue nas costas. Eu não sei se viram. É da bata, porque ele é um médico um pouco vulgar, digamos assim. Ele na realidade mata as pessoas. É um médico que não ajuda pessoas. É um médico que mata pessoas. Ok. Mas vamos terminar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isto é, sem dúvida, o melhor que eu já vi até agora. Este é tipo um vizinho novo. Se quiserem ver umas coisas assim, deixam super gostei, pessoal, para apoiar. Eu esqueço... Vocês muito esquecem-se de apoiar. Acho que muito esquecem-se de deixar um gostei. Eu nem quero saber quantas visualizações o vídeo tem ou assim, mas... Saber que a Fenarquia que está sempre cá, deixar aquele apoio, ajuda-me. É mais importante de tudo, pessoal. Portanto, deixam super gostei para apoiar, pessoal. Eu vou trazer um novo vídeo amanhã. Hoje, provavelmente, só vai ter um. Eu estava algo em baixo. Mas amanhã, vamos começar em grande, porque tenho algo especial para vocês. Muito obrigado para o vosso companheiro. Um abraço. E até à próxima.